Então, por que tal é que isto foi? Foi giro. Está muito pó, mas fui-me sempre a divertir e consegui ser rápido. Acho que foi uma prova giro. Alguns sustos aí? Alguns. Quando vinha no pó dos outros pilotos, não conseguia ver as sinalizações. Mas nada grave, não caí. Felizmente correu tudo bem.